Aí, tá gravando? Aí, galera, ó, seguinte, tô aqui de novo, chega aí Wallace pra gente aparecer, ó, mano, aqui com o Wallace Maez, mano. Vi só tomar café. Ô, da Sêneca, e veio, o Wallace tinha vindo, quantos anos, Wallace? Quatro anos atrás. Uns quatro anos atrás veio, fez o curso e começou a aplicar, só vendo o Wallace fazendo uns projetos muito loucos de mapping, e hoje ele veio aí, porque como faz quatro anos que ele fez, tinha bastante coisa que não tinha visto, não tinha o bolo, né, não tinha Resolume 6. A plaquinha nova. A placa nova, protocolo NDI, VMIX, nada disso tinha no curso, aí o Wallace marcou aqui, veio aqui dar essa renovada no conhecimento aqui, junto comigo. Ficamos aqui o dia inteiro, conversamos, muita coisa vai levar, e trouxe uma HD de 6TB, até enganchou o bagulho, não copiou todo o material, e vai deixar a HD aí pegar na sexta, e saca só. Hoje a gente fez aí uma plenária, com os pips ali, estão vindo do VMIX, falamos dos grupos no Resolume 6, quem tá ali é meu guru, brother, super gente fino e espeto, num vídeo que a gente fez aí durante a United, como que foi o nome, pô? VJ University, que eu tive a honra de ministrar o módulo de videomapping, durante o curso da United VJ de videomapping. Tá aqui o bolo, que também o Wallace, por incrível que pareça, não tinha visto, fizemos aqui 360, certo? Tá ali o Pipe, tá ali o Espeito falando, aí galera, logo mais, VJ University aí, 2019, qualquer coisa, Pedro, me dá o toque, que a gente já vai, já vou ajeitando minha agenda aí também. Agradecer o Wallace de novo, mano. Obrigado. Vamos lá, galera. Olha, demorou. Seguinte, dias 20 e 21, Ateliê da Lugreco, Vila Madalena, curso Desmitificando Videomapping. Tem vaga lá, entra em contato e lá você pode pagar com o seu cartão de crédito, certo? Entra em contato com a Lugreco através da página, entra lá na postagem que eu tô empesteando o Facebook, e entra através da postagem, você vai encontrar o link da página, entra em contato direto com ela, se você quer fazer na Vila Madalena. Aqui na minha casa, dias 27 e 28, eu tenho também curso Desmitificando Videomapping, tenho somente duas vagas remanescentes. Não acho vocês que entraram em contato, mas ainda não fizeram os trâmites burocráticos para a reserva da vaga que tá reservado não, tá reservado não, certo? Deposita a grana na conta que eu te mandei, mas me pergunta antes se tem vaga ainda, que eu não quero ficar fazendo estorno na minha conta, não, ficar pagando taxa para fazer estorno, sendo que, né? Não é verdade? Não ganhar nada? Não. Vê se tem vaga, deposita e vem. Dias 27 e 28 aqui em Arujá, na Bate Caverna, 20 e 21. Ateliê da Lugreco, novamente, Wallace, vou liberar o Wallace aqui porque eu vou te falar, mano, se deixar a gente garra aqui na conversa e vai que vai, certo? Brigadão. Você que já contrata a Seneca Pro aí, qual o telefone, Wallace, mesmo? 9-9885-5305. Certo. Toda a região da Grande São Paulo, tudo vai, é só ligar para o Wallace nesse número, qual é? 9-9885-5305. Só dá uma ligada. O Wallace já tá fazendo vários trampos, desde que ele saiu daqui, saiu daqui, num final de semana, não foi Wallace? No outro já tava trampando. Foi, eu falei, esse cara tá na pegada do rato mesmo. Fez lá, tinha um lugar que eu lembro que tinha como se fosse uma tenda, né, que projetou. E fez o curso numa semana, na outra já tava metendo as caras junto com o irmão dele. Abração aí você, irmão do Wallace. Cola aí qualquer dia também, pra você poder pegar uns conhecimentos pra dar uma força pro Wallace. Porque você vê que o Wallace tá ficando sem... Quando ele veio aqui tinha mais cabelo que agora. Começou a atrapar com o videomap, tá ficando que nem eu, certo? Mais barba que cabelo. É, as barbas, se ele deixa crescer, tá tudo branca, que nem a minha, ficando doido. Vem aí, bem-vindo, não embaça aí pra vir fazer meu curso, me ajuda a comprar o leitinho da minha filha, certo? E esse foi mais um do Smith. Ficando o videomap em versão de... O povo chama de reciclagem, mas não somos lixo pra reciclar. Apesar que não é lixo que você recicla, é material reaproveitado. Mas não é isso não, isso daqui foi um reestabelecimento, uma revisão do curso do Smith. O Smith, o video mapping. E você que fez o curso e quer vir fazer como o Wallace, não embaça e venha também, estamos aí. Projetos, tô aberto aí, né? Já tô aí a toda prova, não demora. Isso daqui é tudo uma tractana que eu tô aí guardando pra fazer um projeto meu novo. Aguardem notícias, abraço, até mais.